Aqui é Jadiel Luiz, do blog CIRJ Vilares, pela TV CIRJ Também. Estou com o PRF da DAUT, na sede da Polícia Rodoviária Federal em Barreiras, onde ele vai fazer um balanço sobre a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais da nossa região. Qual foi a data e qual foi o balanço que vocês finalizaram? A Operação Carnaval, em 2019, ocorreu de 1º a 6 de março. Contou com um reforço policial que permitiu que o efetivo empregado fosse 4 vezes maior do que o efetivo que trabalha ordinariamente aqui na delegacia PRF Barreiras. E esse aumento de efetivo nos permitiu atacar as principais causas de acidente, assim como o combate à criminalidade. Tivemos aqui, nesses dias de operação, 979 testes de atilômetro aplicado, o famoso bafômetro, nos condutores que trafegavam pelas rodovias federais aqui do Oeste Baiano. Ainda assim, tivemos 23 flagrados conduzindo sob efeito de álcool. Um deles foi preso por estar com um índice de álcool mais de 3 vezes o valor discriminado para caracterizar crime. Tivemos ainda 477 flagrantes de excesso de velocidade aqui no nosso trecho. Nós tivemos a preocupação de, nos primeiros dias e nos últimos dias de Carnaval, fiscalizar o excesso de velocidade, principalmente para os condutores que vinham de Goiás e de Brasília. Então, a 020 foi altamente atacada com o uso do radar para que a gente segurasse esse ímpeto de excesso de velocidade de alguns condutores. Ainda assim, tivemos quase 500 flagrantes de excesso de velocidade. 48 ultrapassagens em local proibido flagradas ainda. Então, cabe aqui registrar que ultrapassagem em local proibido, alcoolemia ao volante e excesso de velocidade são as principais causas de acidente com vítimas patais aqui no nosso trecho. Tivemos, graças a todos esses esforços, não tivemos nenhum registro de morte. Não houve óbito decorrente de acidente de trânsito aqui na nossa região. Um resultado extremamente positivo, tendo em vista que um dos nossos principais objetivos é reduzir a quantidade de óbitos nas autoridades federais. E, além disso, conseguimos ainda dar atenção à parte criminal. Foram 2.076 pessoas devidamente consultadas minuciosamente nos nossos sistemas durante esses dias de festa. Isso é muito importante para que tenhamos não só um registro de banco de dados, como também a gente possa fiscalizar, fora a gente da justiça, que estejam querendo vir passar carnaval aqui na nossa região. Uma forma de proteger o cidadão que quer curtir o seu carnaval em paz. Então, ano passado, nós tivemos 5 mandados de prisão cumpridos através só de consulta das pessoas que estavam entrando na cidade. E o efeito parece que surtiu do ano passado para esse ano. Esse ano, pelo menos, nenhum foragido da justiça se atreveu a vir passar o carnaval aqui. Não que, pelo menos, tenha passado pela nossa fiscalização. Além disso, tivemos 6 kg de maconha apreendidos em um ônibus interestadual que passava aqui pelo nosso trecho durante a operação. Tivemos um veículo roubado que foi recuperado também durante a operação de carnaval e um condutor embriagado que foi preso. Então, além de estarmos protegendo a parte da segurança viária, também tivemos um foco muito grande no combate à criminalidade. Foi essa a nossa principal missão cumprida com êxito, tendo em vista que tivemos apreensões e nenhum óbito durante o carnaval. E continuaremos agora com o nosso efetivo daqui da delegacia, trabalhando em cima das principais causas de acidente. A Polícia Rodoviária Federal tem se preocupado muito em estudar a dinâmica dos acidentes, estudar os locais, horários, dias da semana. Isso tudo é tabulado de maneira estatística para que a gente consiga empregar a força de trabalho no local certo, no horário certo, tendo em vista o nosso trecho ser o maior no Brasil. Nenhuma delegacia PRF tem um trecho tão grande quanto o nosso. Então, nós temos que realmente ter um estudo, sermos profissionais no que fazemos. Então, faz parte do crescimento da Polícia Rodoviária Federal estudar os acidentes, estudar a mancha criminal para que a gente consiga colocar as equipes nos locais corretos. Temos aqui um trecho de mais de mil quilômetros para ser coberto pela delegacia de barreiras. É um trecho bastante extenso. Como eu falei, o maior trecho do Brasil, nenhuma delegacia tem um trecho tão grande. E, em razão disso, nossas equipes não podem estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, nós precisamos ter esse estudo em dia para sabermos onde nós vamos colocar, em quais horários nós vamos colocar as equipes e qual o problema que tem para ser resolvido ali. Então, temos pontos críticos de excesso de velocidade. Tá em dia, na semana, a gente coloca o radar para operar lá. No final de semana, a gente tem o problema de alcoolemia. Então, fazemos comandos de alcoolemia, principalmente aqui nessa região dos balneários ao redor da cidade. Então, é a forma que a Polícia Rodoviária Federal vem buscando para cumprir a missão de aliar a redução de acidentes e de óbitos com o aumento da produtividade em relação ao combate à criminalidade. Eu quero agradecer ao PRF da Daud pela entrevista à TV SIS.